Grande Mariápolis Não sei se isso aqui é cidade ou é distrito da antiga Tem que olhar o portal de Mariápolis Interessante, o barraco é um barracão que é variável Como estou no lugar do interior, tem Mari de Santa, aqui não é diferente Polícia militar, Mariápolis Quinta-feira, não é pequeno de lá Primeiro de junho, de 2000 De 17 Passando aqui por Mariápolis Maravilha de cidade Cidade Hospitaleira Progressista Caminhão, a renda aí de puta Velório municipal Peraí Mariápolis Câmara municipal Esquerda Prefeitura aqui Está aí É, parece que é cidade aqui Cidade de Mariápolis Cidade menor que essa por aí Cidade de Mariápolis Cidade de José Cidade de Mariápolis Cidade de Mariápolis Cidade de Mariápolis Mariápolis 1º de junho de 2017 9 horas 36 minutos passando aqui em preta matriz Mariápolis na rodoviária Mariápolis é mais grande aqui em Mariápolis da avenida larga trânsito aqui é meio transconjecionado é meio transconjecionado é meio transconjeção 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 Obrigado.